As mulheres jovens eram sacrificadas porque o sangue das mulheres fertiliza a terra. Eu penso nessas mulheres e me pergunto se era uma escolha, se elas queriam ser sacrificadas. Quais são as mulheres que são sacrificadas? Quais são as mulheres que são sacrificadas para o bem da comunidade? É o meu sangue que fertiliza a terra? É a minha carne que alimenta o meu povo? Quem é o meu povo? Quando eu morrer e me enterrar em posição fetal embaixo da terra, será que eu renasço? Será que eu volto em forma de água? Eu quero morrer e voltar em forma de água e molhar todas as plantas até que exista só planta e água. Não mais homem para se alimentar da minha carne, nem mais nada.